Olá pessoal, eu me chamo Daniel, dicas rápidas em um minuto, hein? Vou apresentar para vocês algumas ideias de como ter plantas bonitas no banheiro, é isso mesmo gente, dá para ter, viu? Algumas fotos que estão passando para vocês aí, para você ter aquela plantinha, se chegar no banheiro está com plantas maravilhosamente bonitas Olha essa imagem gente, então já fica aí comigo, ninguém pode, vai deixar o banheiro muito mais bonito Só preste atenção que o banheiro é úmido, então presta atenção na hora de regar, isso aí vai de acordo com o ambiente Então uma vez por semana está excelente E é muito importante você também saber que tipo de planta você pode estar cultivando em ambientes assim Se a samambaia cai muito bem, deixa o ambiente mais bonito, principalmente em banheiro que não tem tanto espaço Então se tem uma plantinha lá no banheiro, deixa aqui nos comentários éoinahario Éoinahario É éoinahario 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 Obrigado.